Lucas capítulo 22 Jesus diante do conselho superior 66 Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do conselho superior. 67 Então lhe disseram, Diga para nós se você é o Messias. Ele respondeu, Se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. 68 E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. 69 Mas de agora em diante o Filho do Homem se sentará do lado direito de Deus Todo-Poderoso. 70 E todos perguntaram, Então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu, São vocês que estão dizendo isso. 71 E eles disseram, Não precisamos mais de testemunhas. Nós mesmos ouvimos o que ele disse. Lucas capítulo 23 Jesus diante de Pilatos. Um ou em seguida o grupo todo se levantou e levou Jesus para Pilatos. Dois lá, começaram a acusá-lo, dizendo, Pegamos este homem tentando fazer o nosso povo se revoltar, Dizendo a eles que não pagassem impostos ao imperador e afirmando que ele é o Messias, um rei. 3 Aí Pilatos perguntou a Jesus, Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, Quem está dizendo isso é o Senhor. 4 Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes à multidão, Não encontro nenhum motivo para condenar este homem. 5 Mas eles insistiram, Ele está causando desordem entre o povo e em toda a judeia. Ele começou na Galiléia e agora chegou aqui. Jesus diante de Herodes. 6 Seis ouvindo isso, Pilatos perguntou, Este homem é da Galiléia. 7 Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele, Pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. 8 Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, Pois tinha ouvido falar a respeito dele fazia muito tempo que queria vê-lo. Ele desejava ver Jesus fazer algum milagre. 9 Então fez muitas perguntas a Jesus, Mas ele não respondeu nada. 10 Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei Se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. 11 Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus E o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. 12 Naquele dia Herodes e Pilatos, Que antes eram inimigos, Se tornaram amigos. Jesus é condenado à morte. 13 Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, Os líderes judeus e o povo 14 disse, Vocês me trouxeram este homem E disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta. Pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, Mas não encontrei nele nenhuma culpa dessas coisas de que vocês o acusam. 15 Herodes também não encontrou nada contra ele E por isso o mandou de volta para nós. Assim, é claro que este homem não fez nada que mereça a pena de morte. 16 Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. 17 Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar algum preso, A pedido do povo. 18 Aí toda a multidão começou a gritar, Mata esse homem! Solta Barrabás para nós! 19 Barrabás tinha sido preso Por causa de uma revolta na cidade e por assassinato. 20 Então Pilatos, Querendo soltar Jesus, Falou outra vez com a multidão. 21 Mas eles gritavam mais ainda. Crucifica! Crucifica! 22 E Pilatos disse pela terceira vez. Mas qual foi o crime dele? Não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. 23 Porém eles continuaram a gritar bem alto, Pedindo que Jesus fosse crucificado, E a gritaria deles venceu. 24 E Pilatos condenou Jesus à morte, Como pediam. 25 E soltou o homem que eles queriam, Aquele que havia sido preso por causa de revolta e de assassinato. E entregou Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Neemias capítulo 4 Os inimigos de Neemias. 1 Quando Sambalat soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, Ficou furioso e começou a caçoar de nós. 2 Diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, Ele disse, O que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que, oferecendo sacrifícios, Poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas, Eles podem tirar pedras para construção? Três Tobias, que era do país de Amon, Estava com ele e disse, Que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. 4 Ó nosso Deus, Escuta como eles caçoam de nós. Faze que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos. Que tudo que eles têm seja roubado, E que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. 5 Não perdoes o mal que eles fazem, E não esqueças os seus pecados, Pois insultaram a nós, Que estamos construindo-seis Então continuamos a reconstruir as muralhas, E logo elas já estavam na metade da sua altura total, Porque o povo estava animado para trabalhar. 7 Sambalat e Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdode ficaram muito zangados, Quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho, De reconstrução das muralhas de Jerusalém, E que as suas brechas, Já estavam sendo fechadas. 8 Aí se reuniram e combinaram, Que viriam juntos atacar Jerusalém, E provocar confusão. 9 Mas nós oramos ao nosso Deus, E colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. 10 O povo de Judá cantava uma canção assim, Os carregadores já estão cansados, E ainda há muito entulho para carregar. A construção desta muralha, Quando vamos terminar? 11 Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, Nem saberíamos o que estava acontecendo, Até que eles já estivessem quase em cima de nós, Nos matando e nos fazendo parar o trabalho. 12 Várias vezes os judeus, Que moravam entre os nossos inimigos, Vieram nos avisar dos planos, Que eles estavam fazendo contra nós. 13 Então eu armei o povo com espadas, Lanças e arcos e flechas, E os coloquei, Por grupos de famílias, Atrás da muralha, Em todos os lugares, Onde ela ainda não estava consertada. 14 Eu vi que o povo, Estava preocupado e por isso disse a eles, E as suas autoridades, E aos seus oficiais, Não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, O Senhor, É grande e terrível, E lutem pelos seus patrícios, Pelos seus filhos, Suas esposas e seus lares. 15 Os nossos inimigos, Ficaram sabendo que nós havíamos descoberto, O que eles estavam planejando, E compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Então todos nós voltamos para o nosso trabalho, Na reconstrução das muralhas. 16 Daí em diante, Metade dos homens, Trabalhava enquanto os outros ficavam de guarda, Armados com lanças, Escudos, Arcos e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio, As pessoas 17, Que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção, Numa das mãos, E na outra carregava uma arma. 18 E todos os que trabalhavam, Levavam uma espada na cintura. O vigia, Que devia tocar a corneta para dar o alarme, Ficava perto de mim. 19 E eu disse ao povo, E aos seus oficiais, E às suas autoridades. 20 E se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, Reunam-se em volta de mim. O nosso Deus lutará por nós. 21 E assim, Todos os dias, Desde o nascer do sol, Até a hora em que as estrelas apareciam de noite, Metade de nós trabalhava nas muralhas, Enquanto os outros ficavam de guarda, Armados com lanças. 22 E nessa mesma época, Eu também disse aos encarregados do trabalho, Que eles e todos os seus ajudantes, Precisavam passar a noite em Jerusalém, Para que assim nós pudéssemos trabalhar de dia, E servir como vigias da cidade à noite. 23 Nem eu, Nem os meus companheiros, Nem nenhum dos meus empregados, Ou guarda-costas tirávamos as nossas roupas, Nem mesmo para dormir. E todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Neemias capítulo 5, A exploração dos pobres. Um algum tempo depois, Muitas pessoas, Tanto homens como mulheres, Começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus. Dois alguns diziam, As nossas famílias são grandes, E precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Três outros diziam, Para não morrermos de fome, Nós tivemos de penhorar os nossos campos, As nossas plantações de uvas, E as nossas casas a fim de comprar trigo. Quatro e outros, Ainda, Disseram, Tivemos de pedir dinheiro emprestado, Para pagar ao rei os impostos, Sobre os nossos campos e plantações de uvas. Cinco acontece que nós somos da mesma raça, Dos nossos patrícios judeus, E os nossos filhos, São tão bons como os deles. No entanto, Nós temos de fazer com que os nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas das nossas filhas, Já foram vendidas como escravas. Não podemos fazer nada para evitar isso, Pois os nossos campos, E as nossas plantações de uvas foram tomados de nós. Seis quando eu, Neemias, Ouvi essas queixas, Fiquei zagado sete, E resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse, Vocês estão explorando, Os seus irmãos. Depois de pensar nisso, Eu reuni todo o povo a fim de tratar desse problema. Oito e disse, De acordo com as nossas posses, Nós temos comprado dos estrangeiros os nossos patrícios judeus, Que tiveram de se vender a eles como escravos. E agora vocês, Que são judeus, Estão forçando os seus próprios patrícios a se venderem a vocês. As autoridades ficaram caladas, E não acharam nada para responder. Nove, Então eu disse, O que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, Em vez de dar aos nossos inimigos, Os não judeus, Razão para caçoar de nós. Dez, Eu, E os meus companheiros, E os homens que trabalham para mim, Temos emprestado dinheiro e trigo ao povo. E agora vamos perdoar essa dívida. Onze, Portanto, Vocês também, Perdoem todas as dívidas deles, Dinheiro, Vinho ou azeite. E devolvam agora mesmo os seus campos, As suas plantações de uvas e de oliveiras e as suas casas. Doze, As autoridades responderam, Está bem. Nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades, E não vamos cobrar as dívidas. Então eu chamei os sacerdotes, E fiz as autoridades, Judarem que cumpririam essa promessa. Treze, Depois tirei a faixa que usava na cintura e a sacudi. E disse, É assim que Deus vai, Sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa. Deus tirará dele a sua casa, E tudo o que ele tem o deixará sem nada. E todos os que estavam ali disseram, Amém. Que assim seja. Aí louvaram a Deus, O Senhor. E cumpriram a promessa que haviam feito. A bondade e a honestidade de Neemias. Catorze, Durante os doze anos em que fui governador da terra de Judá, Desde o ano vinte do reinado de Artaxerxes até o ano trinta e dois, Nem eu nem os meus parentes, Comemos a comida a que eu tinha direito como governador. Quinze antes de mim, Os governadores tinham sido uma carga para o povo, E haviam exigido que o povo pagasse quarenta barras de prata por dia a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo. Mas eu agi de modo diferente porque temia a Deus. Dezesseis, Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha, E não comprei nenhuma propriedade. E todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Dezessete, Também hospedei na minha casa cento e cinquenta judeus e os seus chefes, Além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa. Dezoito todos os dias eu mandava preparar um boi, Seis ovelhas das melhores e muitas galinhas. E cada dez dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado, Por isso, Não pedi o dinheiro da comida a que eu, Como governador, Tinha direito. Dezenove Oh Deus, Eu te peço que leves em conta tudo o que fiz por este povo. Neemias capítulo 6 Planos contra Neemias Um Sambalat, Tobias, Jezem e o resto dos nossos inimigos, Souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha, E que não havia mais brechas nela, Embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Dois Então o Sambalat e Jezem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles no dos povoados do Vale de Ono. Mas a intenção deles era me fazer algum mal. Três Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte Recado Eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês. Quatro Eles me mandaram o mesmo recado quatro vezes, e eu mandei sempre a mesma resposta. Cinco Então o Sambalat me mandou o quinto recado, e este veio por escrito. Era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sambalat. Seis A carta, que estava aberta, dizia. Jezem me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução, e que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele disse também que o seu plano é se tornar o rei deles sete, e que você já arranjou alguns profetas para dizerem em Jerusalém que você é o rei de Judá. O rei Artaxerxes certamente vai saber disso, e por isso proponho que nós dois nos encontremos para conversar a respeito dessa situação. Oito Eu mandei a seguinte resposta. Nada do que você está dizendo é verdade. Foi você quem inventou tudo isso. Nove O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Dez Nessa época, Senaias, filho de Delaias e neto de Metabel, estava proibido de sair de casa, e por isso fui visitá-lo. Ele me disse. Nós dois precisamos nos esconder juntos no lugar santo, no templo. E vamos fechar as portas, porque eles virão matar você. Sim, qualquer noite destas eles virão matá-lo. Onze A isso respondi. Eu não sou do tipo de homem que foge e se esconde. Você pensa que eu tentaria salvar a minha vida me escondendo no templo? Eu não vou fazer isso, de jeito nenhum. Doze Quando comecei a pensar nesse assunto, compreendi que Deus não havia falado com Semaías, e sim que Tobias e Sambalat haviam pago a ele para me dar aquele conselho. Treze Eles lhe deram dinheiro para me fazer ficar com medo e assim pecar. Aí eles poderiam acabar com o meu bom nome e me humilhar. Quatorze Oh meu Deus, lembra do que Tobias e Sambalat fizeram e castiga-os. Lembra também da profetisa Noa Dias e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo. Termina a construção das muralhas. Quinze As muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Eluú, depois de 52 dias de trabalho. Dezesseis Além disso, o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulã, filho de Berequias. Dezenove Na minha frente, falavam das boas coisas que Tobias havia feito e contavam a ele tudo o que eu dizia. E Tobias continuou a me mandar cartas para ver se conseguia me fazer ficar com medo. Música Música Obrigado.